Hi people! Hoje, nesse vídeo bem curtinho, eu vim ensinar como eu faço para remover selo de envelope usado. Esses selos podem ser usados para uma infinidade de coisas, para enfeitar a carta, enfeitar a envelope, enfeitar a tag, enfim. Eu vou ensinar o jeito que eu faço para remover esse selo daqui. Eu tenho vários tipos de papel aqui, então vamos lá. Primeiro, a gente pega o papel com selo e eu uso álcool. Eu tenho aqui um borrifador com álcool, eu ponho álcool no algodão e borrifo um pouco no papel. Aí nisso, eu espalho o álcool aqui no papel, deixo agir um pouquinho assim para amolecer o selo e ó, ele sai inteirinho. Claro que fica com as beiradinhas no papel, mas depois tira. Tem gente que faz com água. Eu prefiro fazer com álcool, porque eu já tentei com água, mas o selo se desmanchou todo, então não foi uma boa experiência. Aqui ó, ficou inteirinho. Esse é um papel um pouquinho mais grosso, botei o álcool, deixei agir um pouquinho. Eu nunca botei selo fora, eu guardo todos os selos, desde que eu comecei a trocar carta ou comprar coisa na internet e quando vem com selo eu guardo o selo, então eu tenho muito selo. Eu tinha um com papel craft, mas ele foi, tinha até separado, especialmente para gravar esse vídeo, mas ele sumiu. O papel craft eu acho que é o mais fácil de tirar o selo, na minha opinião. Ó, selo inteirinho dessas bordas que fica aqui ó, só puxar aqui, como ele tá molhado com o álcool, ele vai sair bem facinho. Aqui o algodão já tá molhado né, eu passei ali ó, no papel nas costas ó, deixa um pouquinho. O carimbo pode ser que borre porque é álcool, mas eu achei melhor do que fazer com água. Ó, esse aqui seu inteirinho ó, então se vocês quiserem ver um vídeo onde a gente não reutilizar selo velho, fazer algumas coisas aí pra enviar nas cartas, só deixar nos comentários que eu estarei fazendo, aqui estão os selos inteirinhos. Até com cola esse aqui tá ó. Então acho que por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo rápido, e até a próxima. Bye!